Fala galerinha, beleza? Alexandre Nassa falando aqui, no vídeo de hoje vamos falar do Bruno Guimarães, ele que tá deixando o Lyon da França pra jogar no futebol inglês. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva, eu te peço esse favor aí, dá essa força pro canal, estou começando agora, também ative o sininho pra que você possa receber em primeira mão as principais notícias do nosso furacão, combinado? Também, ó, deixa o seu like, deixa o seu gostei no vídeo. Bora lá então pro assunto, falar do Bruno Guimarães, ele que é volante, tem 24 anos, ele acabou de assinar na tarde de hoje, no dia de hoje, um contrato de 4 anos e meio com o Newcastle. Exatamente, ele tá deixando o futebol francês e vai jogar no futebol inglês pelo Newcastle por 4 temporadas e meia. E o time inglês vai pagar pro Lyon da França o equivalente a 52 milhões de euros. Isso tá envolvendo nesse valor taxas e comissões, né, convertendo pra reais, dá um total aí de 312 milhões de reais. O interessante é que o Atlético Paranaense tem direito aí de uma porcentagem desse valor de venda. Quando o Atlético Paranaense vendeu o Bruno Guimarães em 2020 pro Lyon da França, lá no contrato tinha uma cláusula falando que o Atlético Paranaense teria direito de 20% do valor e uma possível venda no futuro sobre os lucros. No caso, então, o Lyon vendeu ele por 40 milhões de reais, comprou por 20 milhões, o lucro do Lyon nesse contrato é de 20 milhões, 20 milhões de euros. Então o Atlético Paranaense tem direito a 20%, o que equivale a 8 milhões de euros. O Atlético tem pra receber, então, nessa negociação, 8 milhões de euros, o que equivale, cotando pra reais, equivale a aproximadamente um pouco mais de 24 milhões de reais. Bruno Guimarães jogou por duas temporadas na França, né, ele que foi comprado pelo Lyon em 2020 do Atlético Paranaense por 93 milhões e agora, com essa venda, o Atlético Paranaense ainda tem pra receber 24 milhões do Bruno Guimarães. Por enquanto, essas eram as principais informações que eu tenho pra trazer pra você. a qualquer momento eu volto com mais informações. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também de curtir esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.